Jopa, não tem mais saída, não tem pra onde correr. Você precisa de commodities baratos, eles não têm. Ó, você precisa de um HH barato, de mão de obra, né, farta e num preço competitivo, de mercados, de matérias... A China tá arregaçando com tudo, cara. Ó o nosso amigo Lineker aqui. Ô Lineker, tá na hora de trazer aqui, tem que trazer você, malandro de Edilson, Paula, a turma toda aí. Não, não foi só o Zelensky que sequestrou o futuro da Europa, gente. Não foi só o Zelensky. Houve um apoio social muito grande na Europa também. E lideranças maiores que o Zelensky também. Lideranças maiores que o Zelensky. Mas olha só, dia 1º agora, começa o embargo chinês pra minerais estratégicos nos Estados Unidos, tá? Então, magnésio, tungstênio, titânio que o Russo deve bloquear também. A indústria de defesa americana vai tomar na cabeça a partir do dia 1º de dezembro.